O curso de primeiros socorros realizado pelos bombeiros militares de Alfenas foi o primeiro deste ano de 2023, com duração de 38 horas aula, de forma presencial e gratuita. Durante 15 dias, os participantes receberão conhecimentos básicos em casos de emergências, visando evitar a morte de vítimas, diminuir o sofrimento e evitar agravamentos de lesões. Foi afetado para o público em geral, pessoas acima dos 18 anos, então a gente só limitou essa idade para 18 anos, mas foi público em geral, então nós temos professores, industriários, pessoal da saúde, então tem todo o público, é bem amplo. População em geral e profissionais que já trabalham como socorristas se inscreveram para o curso e destacaram a importância desses conhecimentos que serão compartilhados durante as aulas. Eu acho muito importante a população em pesa tinha que aprender esses cursos sim, porque na hora de uma ocorrência ou num fato dentro de casa, é muito importante a pessoa saber o diagnóstico e poder passar para as entidades de socorro o que está acontecendo. É uma forma de estar socorrendo pessoas e adquirindo experiências, para mim, aprimorando experiências, aprendendo mais e para estar socorrendo a população da forma correta, prestando socorro de forma correta também, porque às vezes a gente pode estar prestando socorro de qualquer forma e acaba colocando a vítima em risco. Então dessa forma a gente faz a forma correta, aprendendo com quem tem muito mais experiência e levando também para as outras pessoas, porque é um tipo de curso que a gente aprende aqui, mas a gente leva para a vida toda. Para o capitão do Corpo de Bombeiros de Alfenas, é importante a participação da população para adquirir conhecimentos básicos, técnicos e práticos, que com medidas simples podem salvar vidas. É muito importante porque a população pode divulgar o conhecimento, espalhar um pouquinho mais esse conhecimento. Por quê? Ela depara com algo na rua, ela consegue acionar de maneira correta, ela consegue dar esses primeiros socorros e depois acionar o Corpo de Bombeiros e o SAMU.